Lamonia, a gente vê claramente de que houve ali um divórcio entre a população, o eleitor e o mundo político. Todo mundo político. E provocou uma confusão muito grande e daí a dificuldade em se fazer uma análise coerente da política, né? A pergunta é assim, o que vai acontecer agora, a partir daí, desta constatação? Eu penso que o próximo governo não vai poder mexer muito no sistema político, vai estar muito ocupado arrumando a casa. Então, mudar o quadro de partidos, tudo isso, vai ser muito difícil. Neste momento, o que nós vemos, devido principalmente à Lava Jato, que o Maurício já mencionou, nós temos 36 partidos, mas se você disser que não temos nenhum, dá na mesma, porque estão todos estilhaçados, né? Todos foram atingidos, então há uma rejeição generalizada da política e o personagem realmente político mais importante, do ponto de vista prático, me parecem os grupos de interesse, os chamados grupos corporativos. Isso ficou mais do que demonstrado na greve dos caminhoneiros, que você também pode chamar de local, se você quiser, que foi uma combinação de transportadoras e de caminhoneiros. Ali o governo ficou refém. Mas, evidentemente, não é o único grupo, tem a bancada ruralista, tem a bancada da bala, tem a bancada evangélica, esses são coesos e ativos. Mas quem é que está no comando da política? Hoje, eu gostaria de saber, eu desconfio que é o presidente da república, mas eu não juro, não. Não é o que pensa o 97% da população. Não, isso reforça o que nós dissemos anteriormente, nós estamos em uma situação de alta imprevisibilidade e a campanha eleitoral é que vai ter que clarear um pouco esse quadro. Só para dar um dado, na última pesquisa que a gente fez, 75% das pessoas disseram que não tem nenhum partido político de preferência. Então, se você imaginar que você tem 36 partidos e 3 quartos da população não tem nenhum partido de preferência, isso é um problema de representatividade enorme, que não é só brasileiro, é global. E acho que do ponto de vista de narrativa da campanha, eu acho que o Brasil esse ano vai ter o ápice da narrativa do antipolítico, do fora do sistema. Eu acho que isso vai perdurar a eleição, seja no nível proporcional, no nível majoritário. Deixa eu aproveitar uma carona, Joel. Então, por que os outsiders, os chamados outsiders, nenhum até agora vingou como se esperava? Tanto se alardeou, se falou disso a partir do ano anterior, do ano passado, e nenhum deles progrediu e foi à frente. Por que isso? Eu acho que é uma explicação muito mais do lado da oferta, do sistema partidário, que pouco permite a entrada de novos participantes do que pela demanda, muito pelo contrário. Eu tenho dado que em 2014 a gente perguntou se as pessoas estavam dispostas a votar alguém fora da política para presidente, 24% disseram que sim. Agora, 52%, praticamente dobrou. Ou seja, é muito mais pelo sistema partidário que não permite essa renovação do que pela demanda. Mas o próprio Jair Bolsonaro, ele tá bom, ele já é político, é deputado há quase 30 anos, tudo bem, mas ele não representa um pouco essa figura do outsider? Já que a gente não tem um puro sangue, um Luciano Huck, um Datena, o Bolsonaro não é aquela contramão, não representa a figura do candidato contramão de tudo que se vê por aí até hoje? Eu acho que em parte sim, mas ele é deputado há 29 anos, né? E ele, digamos, se auto-intitulando militar, porque ele não é militar há quase 30 anos, ele atrai o pessoal que tá preocupado com segurança, o pessoal que acha que, havendo um uniforme de militar, o sujeito tem capacidade de resolver todos os problemas do país em 10 minutos. Então, há um eleitor que se ilude muito com essa ideia de que o militar tem uma capacidade de resolver problemas rapidamente e de maneira justa pra todo mundo, né? O que é uma ilusão colossal, mas tem muita gente que pensa isso, então ele atrai esse tipo de... É, o fenômeno do Bolsonaro foi muito complexo de explicar, mas acho que ele tem três características. A primeira, ele é meio Bernie Sanders, né? Que fez toda uma campanha nas primárias nos Estados Unidos se dizendo outsider e ele tava há 35 anos em Washington. E uma coisa que os eleitores do Bolsonaro valorizam muito é a autenticidade dele, de falar as coisas do jeito que ele pensa. Além disso, eu acho que no Brasil, o fato de alguém nunca ter estado no executivo dá uma noção pro eleitor de que ele nunca participou de um governo, né? Então, eu acho que também tem esse fator.